Grande ataque de drones russos em várias regiões da Ucrânia. O chefe da administração regional de Lviv disse nesta terça-feira que infraestruturas críticas foram atingidas, sem dar mais detalhes. Os ataques também atingiram Kiev, onde, segundo as autoridades, drones de fabricação iraniana entraram em larga escala, vindos de diferentes direções. Em Bruxelas, aliados buscam caminhos para fortalecer a Ucrânia. A Comissão Europeia propôs aos países do bloco um pacote adicional de ajuda ao governo ucraniano de 50 bilhões de euros, mais de 260 bilhões de reais, nos próximos quatro anos, incluindo empréstimos e doações. Esta reserva financeira vai permitir recalibrar o nosso apoio financeiro de acordo com a evolução da situação no terreno, porque todos sabemos que uma guerra exige de nós a máxima flexibilidade. De acordo com o Ministério da Defesa de Kiev, os países da União Europeia vão treinar 30 mil soldados ucranianos ainda neste ano. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado.